Olá, meu nome é Jun Scheller e este é o Resumo do Dia, podcast do INESA Total, que te traz o que de mais importante aconteceu nesta terça-feira, 23 de novembro. Uma forte chuva de granizo atingiu Canelinha no início da tarde de hoje e causou diversos estragos. Segundo a prefeitura da cidade, o vento e o granizo derrubaram árvores e postes, danificaram telhados de escolas e postos de saúde, além de prejudicar casas e comércio. A chuva de granizo também foi registrada em municípios do litoral norte do estado. Em Itapema, as pedras não causaram grandes estragos, mas assustaram os motoristas que foram pegos de surpresa entre a cidade e Balneário Camboriú. Na noite de ontem, uma calçada cedeu e várias pessoas caíram no Rio Cachoeira durante a abertura do Natal de Joinville. O acidente aconteceu na Avenida Beira Rio, próximo do prédio da prefeitura e do camelódromo. O acidente não teve vítimas fatais, mas algumas pessoas ficaram com ferimentos leves. Mesmo após o desabamento, a prefeitura decidiu continuar com a programação do evento natalino. O prefeito de Joinville, Adriano Silva, justificou a decisão dizendo que houve respeito e cuidado e que o espetáculo só foi retomado depois da constatação de que não havia pessoas gravemente feridas. Falando em eventos de Natal, o Blumenau terá um concerto natalino nas janelas do Casarão Histórico que fica na esquina da Alameda Rio Branco com a Rua 7 de Setembro. Será no domingo, dia 12 de dezembro, onde cerca de 60 músicos e cantores, a partir dos 6 anos de idade, irão se apresentar no espetáculo que integra a programação do Natal da cidade. E essa terça foi de temperaturas altas em grande parte do estado. Em Blumenau, os termômetros chegaram a marcar até 37,8 graus durante a tarde. Enquanto em Joinville, a temperatura também foi de cerca de 37 graus, mas com sensação térmica de mais de 50 em diferentes pontos da cidade. Com todo esse calorão, a Defesa Civil alerta para o risco de pancadas de chuva ainda durante o dia de hoje. Em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem a lei Mariana Ferrer. O texto aumenta a pena para quem constranger vítimas e testemunhas de crimes durante audiências e julgamentos. O texto foi aprovado pelo Congresso e sancionado sem vetos pelo presidente. A digital influencer Mariana Ferrer, que dá nome à nova lei, acusou o empresário André Camargo Aranha de estuprá-la em dezembro de 2018. O crime, segundo a catarinense, teria acontecido em um beat club de Florianópolis. O empresário foi absolvido pela justiça. Pela segunda vez consecutiva, Florianópolis ficou em primeiro lugar como a capital mais competitiva do Brasil. As informações são do segundo ranking de competitividade dos municípios, realizado pelo Centro de Liderança Pública de São Paulo em parceria com o Gov e com o Sebrae. O principal avanço de Florianópolis nos 13 pilares temáticos analisados foi no funcionamento da máquina pública. Para entender melhor como foi feita essa análise e conferir mais detalhes, é só acessar a coluna de Estela Benetti, o link está na descrição, assim como de todas as outras notícias mencionadas no episódio de hoje. Vou ficando por aqui, bom restinho de terça para você, até mais! Tchau! 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 Tchau!